Um milhão de nicaragüenses marcham pelas ruas de Managua, nesse instante é muita gente, é muita gente, para uma tarde de quarta-feira, são milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas que marcham em protesto, em protesto contra o assassinato dos estudantes, até agora oficialmente, pela OEA e pela Comissão dos Direitos Humanos, são 59 mortos, hoje parou a apelação dos empresários, das indústrias, junto com todo o povo nicaragüense, gritando para que Daniel Ortega se vá, se conseguem ver aí, é mais de um milhão de pessoas pelas ruas, caminhando, gente humilde, trabalhadora, empresários, dentistas, médicos, estudantes e todas as classes sociais, gritando em uma só voz, pedindo a renúncia do atual presidente Daniel Ortega.